E eles podem entrar aqui? Fudeu Que isso cara? Olha esse bicho mano! O poico? Não sei lá se era um porco, aquele nem da pedra mano! O bicho é muito filho da puta velho Caralho, veio aqui com a minha vida toda mano! Mas a minha ult é pra...